Muito bem, pessoal. Prosseguindo, então, o estudo sobre a autórgona onerosa do direito de construir, nós precisamos, para entender bem esse instrumento, esse instituto da autórgona onerosa do direito de construir, nós precisamos entender bem o conceito de coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento. Antes de conhecer o conceito de coeficiente de aproveitamento, nós precisamos lembrar que existe uma lei municipal fundamental, a lei municipal mais importante em matéria de direito urbanístico, o instrumento de direito urbanístico mais importante no Brasil, que é o plano diretor, a lei que institui o plano diretor. O que essa lei faz? Dentre outras coisas, essa lei que institui o plano diretor, ela fixa coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo para cada área da cidade. Então, o plano diretor divide a zona urbana, divide o território urbano em várias regiões, em várias zonas. Cada uma dessas zonas, cada uma dessas regiões, o plano diretor fixa um coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo. Então, se o proprietário não edifica, não utiliza a sua propriedade, de acordo com o coeficiente de aproveitamento mínimo, ele vai sofrer as sanções previstas no artigo 182, parágrafo 4 da Constituição Federal. Então, tem um dispositivo lá, o artigo 182, parágrafo 4, que prevê o parcelamento edificação compulsórios, prevê o IPTU progressivo e prevê a desapropriação com pagamentos em títulos para aquele proprietário que não atende o coeficiente de aproveitamento mínimo previsto no plano diretor. Agora, a princípio, o proprietário pode construir no seu lote, no seu imóvel, no seu terreno, até o coeficiente de aproveitamento básico previsto no plano diretor para aquela área onde se situa o seu imóvel. Então, o proprietário tem o imóvel numa região X da cidade, cujo coeficiente de aproveitamento básico previsto para a área no plano diretor é igual a 1. O coeficiente de aproveitamento básico para aquela área é igual a 1. Então, se ele tem um terreno de 100 metros quadrados, ele vai poder construir, no máximo, até 100 metros quadrados. Ele vai poder ter 100 metros quadrados de área edificada num terreno de 100 metros quadrados de área. 100 sobre 100 é igual a 1. 100 dividido por 100 é igual a 1. Se ali é um coeficiente de aproveitamento igual a 2, se ele tem um terreno de 1.000 metros quadrados, ele vai poder construir até 2.000 metros quadrados. Vai poder ter até 2.000 metros quadrados de área edificada naquele imóvel. Então, é isso que o plano diretor faz. Com base no princípio da função social da propriedade. A propriedade urbana precisa cumprir a sua função social. O proprietário tem que usar a sua propriedade não só em proveito próprio, mas também em acordo com o que está previsto no plano diretor. O proprietário tem que usar a sua propriedade não só em benefício próprio, mas também em benefício da política urbana traçada para aquela cidade. Então, a política urbana não conseguiria ser executada se o poder público não pudesse impor ao proprietário urbano uma utilização mínima do seu imóvel e uma utilização máxima também. Para evitar, por exemplo, a verticalização excessiva que a gente falou. Então, o plano diretor faz isso. A lei de zoneamento, o plano diretor, que eu trato como um diploma só em alguns municípios separados, o plano diretor da lei de zoneamento, enfim. Mas esse conjunto normativo, plano diretor, lei de zoneamento, divide a cidade em várias áreas, cada uma com um coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento mínimo, que é o mínimo que ele tem que usar a área, que ele tem que construir na área, e coeficiente de aproveitamento básico, que é o máximo que ele vai usar na área. Então, o plano diretor e a lei de zoneamento definem esses índices urbanísticos justamente para que a política urbana possa atingir os seus objetivos. Então, se o poder público quer adensar mais uma área, construir, promover, fomentar a construção, a densidade populacional numa área dotada de boa infraestrutura, ele faz isso por meio do coeficiente de aproveitamento. Ele coloca um coeficiente de aproveitamento mínimo alto para aquela área. Então, o proprietário que tem um imóvel ali tem que usar a sua propriedade numa intensidade maior para aproveitar aquela infraestrutura instalada que tem ali. Se o poder público quer desestimular a utilização daquela área, ele coloca um coeficiente de aproveitamento mínimo bem menor e um coeficiente de aproveitamento básico também menor. Uma área em que ele quer adensar, que ele quer promover uma maior verticalização, um maior adensamento construtivo e populacional, ele fixa no plano diretor um coeficiente de aproveitamento básico maior. A propriedade cumpre a sua função social se ela atende esses índices urbanísticos, esses coeficientes de aproveitamento, esses índices construtivos previstos no plano diretor e na lei de zoneamento. A propriedade cumpre a sua função social se ela é construída de acordo com o coeficiente de aproveitamento mínimo previsto na área coeficiente de aproveitamento máximo básico. Básico, na verdade, previsto na área. Eu falei básico porque acima do básico tem o máximo. Então é coeficiente de aproveitamento mínimo abaixo do qual ele não pode construir, ele tem que construir naquele mínimo. Coeficiente de aproveitamento básico, que é o máximo que ele pode construir sem pagamento de autólogo onerosa. Coeficiente de aproveitamento básico, que é o máximo que ele pode construir sem pagamento de autólogo onerosa. E coeficiente de aproveitamento máximo, que é o máximo que ele pode construir com pagamento de autólogo onerosa. Então ele compra potencial construtivo para conseguir construir entre o básico e o máximo. Então, claro, eu falei só do índice urbanístico coeficiente de aproveitamento, mas temos também outros parâmetros urbanísticos fixados, claro, no plano diretor, na lei de zoneamento, como a taxa de ocupação, que é o percentual do lote ocupado pela construção. Em áreas em que o poder público quer adensar mais, ele coloca uma taxa de ocupação maior. Em áreas que ele quer adensar menos, ele coloca uma taxa de ocupação menor. Por meio do plano diretor, todos esses coeficientes são fixados em lei. O princípio da legalidade. Eu só posso limitar a propriedade por meio de lei. O direito de propriedade é um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que só pode ser limitado por meio de lei. Exercício do poder de polícia estatal tem que ser feito com base em lei. Então, para eu saber se um imóvel cumpre ou não sua função social, eu preciso saber se ele foi construído de acordo com os coeficientes de aproveitamento mínimo, básico ou máximo previstos no plano diretor. Certo? E, claro, prevê o zoneamento também, o uso do imóvel conforme a zona da cidade. Em que ele se encontra, zona mista, zona residencial, zona industrial, etc. Então, a gente tem que saber que esses coeficientes de aproveitamento são previstos no plano diretor. Então, não tem aplicação da autórgona neurosa do direito de construir sem previsão no plano diretor, porque é o plano diretor que define o que é coeficiente mínimo, básico e máximo para cada área da cidade. É um parâmetro matemático, numérico mesmo. Um, dois, três, quatro, para cada área da cidade. Quem define isso é o plano diretor, é a lei do zoneamento. E esse instituto da autórgona neurosa do direito de construir ou da alteração de uso só pode ser usado se estiver previsto no plano diretor e se esses coeficientes de aproveitamento estiverem definidos no plano diretor, logicamente. Ah, não é caso a caso que o poder público vai escolher quanto que o proprietário vai pagar de autórgona neurosa para poder construir acima do básico. Não. Não é caso a caso. Não é uma escolha subjetiva do administrador. Não, é de acordo com a lei. De acordo com o definido na lei. Certo? Bom. Então, como eu falei para vocês, existe o coeficiente de aproveitamento mínimo, que é a utilização mínima que tem que ser dada ao imóvel. Isso previsto. Tudo isso previsto no plano diretor. Se eu utilizar o meu imóvel abaixo desse mínimo, eu vou estar sujeito à aplicação dos instrumentos de utilização compulsórias. Instrumentos de utilização compulsória. Previstos esses instrumentos no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade também, artigos 5º a 8º. IPTU é parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Existe o coeficiente de aproveitamento básico, que é aquela área que pode ser construída naquele terreno, naquele lote, sem pagamento de autóloga onerosa. Então, eu posso exercer meu direito de propriedade. O direito de propriedade é usar, gozar e dispor da coisa da forma como melhor lhe aprover. Código Civil, artigo 1228. Então, eu posso construir até aquele quantitativo, até aquele coeficiente, sem pagar autóloga onerosa nenhuma. Agora, se eu quiser construir até o coeficiente máximo, aí eu preciso pagar autóloga onerosa do direito de construir. Eu preciso comprar esse potencial construtivo do município. O município vende esse potencial construtivo e utiliza esse dinheiro no processo de urbanização. Então, o coeficiente máximo é o limite da área que pode ser construída com o pagamento de autóloga onerosa, chamado solo criado. Tudo isso está previsto no plano de diretora. O plano de diretora prevê as áreas da cidade e os respectivos coeficientes. Quais coeficientes são aplicáveis para quais áreas da cidade. Áreas da cidade aqui dotadas de maior infraestrutura, o poder público coloca um coeficiente máximo maior, um coeficiente básico maior, um coeficiente mínimo maior também para estimular a construção nessas áreas. Áreas dotadas de pouca infraestrutura, áreas de proteção ambiental, mananciais, o poder público coloca um coeficiente muito baixo e às vezes o coeficiente é igual a zero. Às vezes você não pode construir nada naquela área. Se for uma área de preservação permanente, se for uma unidade de conservação de proteção integral, por exemplo, criada com base na lei 9.985 de 2000, a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, se eu tenho uma propriedade numa área, uma unidade de conservação de proteção integral, o índice construtivo é igual a zero, o coeficiente de aproveitamento é igual a zero. Mas numa área central da cidade, dotada de infraestrutura, com transporte, o coeficiente de aproveitamento é mais alto. Então, o artigo 28 da lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, prevê que o plano diretor pode fixar áreas nas quais o direito de construir seja exercido, artigo 28 do Estatuto da Cidade, seja exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante uma contrapartida, um preço público chamado outorga onerosa, mediante contrapartida por parte do beneficiário chamado outorga onerosa do direito de construir. Certo? E o Estatuto da Cidade prevê também, no artigo 28, prago 2, que o plano diretor pode fixar coeficiente básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Então, o plano diretor, por exemplo, pode definir que o coeficiente básico em toda a zona urbana é igual a 1. Então, se eu tenho um terreno de mil metros quadrados, eu posso construir até mil metros quadrados, posso ter até mil metros quadrados de área edificada, e aí vai depender dos recursos laterais, frontais, para saber quantos andares eu vou poder construir de prédio ali. E se eu tenho um terreno de mil metros quadrados, eu vou poder construir até mil metros quadrados de área edificada. se eu quiser construir até o máximo, até o coeficiente máximo também previsto no plano diretor, também previsto ali para aquela área, aí eu vou ter que pagar o tolho generoso do direito de construir. Ou o poder público pode fixar coeficientes de aproveitamento básico diferentes para diferentes áreas da cidade. Áreas que ele quer adensar mais, um coeficiente básico maior, áreas que ele quer adensar menos, um coeficiente menor. Sem isso, ele não consegue cumprir política urbana nenhuma. Ele precisa utilizar esse instrumento do coeficiente de aproveitamento para conseguir organizar a cidade da forma como o plano diretor quer. Como a lei que institui o plano diretor prevê. Lei do plano diretor discutida em audiência pública, com processo legislativo todo específico. Então, no fundo, a população escolheu aquele tipo de organização para a cidade e esses objetivos do planejamento urbano vão ser executados por meio da aplicação desse instrumento do coeficiente de aproveitamento e da autóloga na nossa do direito de construir. É interessante o 28 parágrafo segundo, é interessante para o poder público fixar o coeficiente básico único para toda zona urbana porque ele não cria desigualdades, ele não cria não atenta contra a isonomia dos proprietários, não cria desigualdade entre proprietários de imóveis em áreas diferentes da cidade. Eu posso ter um bairro vizinho do outro, um tem um coeficiente básico igual a 2, o outro tem um coeficiente básico igual a 1. Aquele lá vai poder construir até 2 sem pagar autóloga anerosa nenhuma e esse aqui só vai poder construir vizinho, só vai poder construir até 1 bairro vizinho, só vai poder construir até 1, se quiser construir até 2 vai ter que pagar autóloga anerosa, quer dizer, injusto com aquele. O terreno daquele vai valer menos do que o outro. Então, para não criar essas desigualdades, o poder público pode, de acordo com o Estatuto da Cidade, prever no plano diretor um coeficiente básico de aproveitamento para toda a área da cidade, zona urbana da cidade. Então, coeficiente de aproveitamento básico igual a 1, por exemplo. Todo mundo que tiver um terreno de mil metros quadrados vai poder construir mil metros quadrados de área construída, vai poder ter mil metros quadrados de área construída. Se o coeficiente básico igual a 2, tem um terreno de 2 mil metros quadrados vai poder construir 4 mil metros quadrados. Tem um terreno de mil metros quadrados vai poder construir 2 mil metros quadrados. É sempre área edificável sobre a área do terreno igual ao coeficiente de aproveitamento. Um conceito fundamental para o direito urbanístico. Certo? Muito bem. O Estatuto da Cidade estabelece, prescreve que para a aplicação do instrumento da autógrafa do direito de construir e da alteração de uso é necessária a edição de uma lei municipal específica. Uma lei municipal específica que estabelecerá as condições a serem observadas para a autógrafa onerosa do direito de construir e para a autógrafa onerosa de alteração de uso. São coisas diferentes. Alteração de uso eu pago para ter um uso diferente do que aquele previsto naquela região. Então, uma região exclusivamente residencial se eu pagar uma autógrafa onerosa eu vou poder dar um uso comercial para o meu imóvel de baixo impacto e que não traga incomodidade para a área. Essa é a autógrafa onerosa da alteração de uso. mas é oneroso essa modificação do uso. É um preço público assim como a compra de potencial construtivo eu posso comprar alteração de uso também. É uma autógrafa onerosa por isso que é autógrafa onerosa uma licença onerosa uma licença que precisa ser paga para o município para poder ser exercida. Então, para a aplicação da autógrafa onerosa é necessário lei municipal específica. Então, é necessário que exista plano diretor no município municípios com mais de 20 mil habitantes tem que ter plano diretor de forma obrigatória e mais uns outros previstos no estado da cidade enfim. Então, eu preciso ter o plano diretor prevendo os coeficientes de aproveitamento para conseguir aplicar esse instrumento da autógrafa onerosa do direito de construir. Eu preciso ter o plano diretor fixando coeficientes de aproveitamento mínimo básico e máximo e preciso ter além do plano diretor prevendo esses coeficientes de aproveitamento uma lei municipal específica baseada no plano diretor então o plano diretor é a é a lei das leis no direito urbanístico brasileiro no âmbito municipal é a lei mais importante em matéria de direito urbanístico sem dúvida nenhuma ela que direciona as outras leis as outras leis em matéria urbana são editadas com base no plano diretor é o que a gente chama de princípio da reserva de plano todo planejamento urbano está ali delineado no plano diretor os instrumentos de direito urbanístico como a autógrafa onerosa são aplicáveis nos termos do plano diretor então a lei municipal específica que vai tratar especificamente da autógrafa onerosa tem que ser editada com base no plano diretor essa lei vai fixar a forma de cálculo para cobrança então como que eu vou calcular o valor a ser pago a título de autógrafa onerosa é uma fórmula tem que ser claro critérios objetivos poder público municipal a prefeitura não pode cobrar para um um valor e para outro outro valor no mesmo bairro no mesmo quarteirão não dá tem que ter critérios objetivos princípio da isonomia então a forma de cálculo para a cobrança desse preço público dessa autógrafa os casos passíveis de isenção do pagamento de autógrafa então como eu falei o poder público pode estimular a execução de determinadas políticas públicas por meio da autógrafa onerosa criando isenção do pagamento dessa autógrafa ele pode criar por exemplo isenção para a construção de habitação social para a população de baixa renda ele pode criar uma isenção para a construção com padrões de sustentabilidade então se a incorporadora construtora está construindo um empreendimento de habitação social não vai ter que pagar autógrafa onerosa então em áreas de zeis que são aquelas zonas de especial interesse social fixadas no plano diretor não se paga autógrafa onerosa a construção ali serve para um objetivo específico que é a garantia de habitação social para a população de baixa renda então os casos passivos de isenção de pagamento e a contrapartida do beneficiário essa contrapartida pode ou não ser financeira é claro que a lei o estatuto da cidade permite que essa contrapartida não seja financeira então a incorporadora construtora pode pagar essa contrapartida por meio de obras por exemplo obras de melhoramento do trânsito do transporte público enfim mas é claro que raramente isso vai acontecer a contrapartida mais utilizada mesmo é a contrapartida financeira o incorporador o construtor o proprietário paga para ter esse potencial construtivo adicional para poder construir até o coeficiente máximo de aproveitamento certo? muito bem bom o estatuto da cidade também prevê que ah então é necessária a lei municipal específica não basta só a previsão no plano diretor bom o estatuto da cidade também prevê no artigo 31 que os recursos aferidos com a venda de potencial construtivo os recursos aferidos com a adoção da outorga do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados exclusivamente em regularização fundiária processos de regularização fundiária execução de programas e projetos habitacionais de interesse social constituição de reserva fundiária que são terrenos que o município pode comprar para posteriormente construir habitação popular por exemplo ordenamento e direcionamento da expansão urbana então obras voltadas a expansão da zona urbana em direção a rural né implantação de equipamentos urbanos e comunitários construção de postos de saúde de escolas públicas enfim criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes parques urbanos praças áreas verdes criação de unidades de conservação que as unidades de conservação previstas na lei 9.985 de 2000 as áreas de preservação ambiental reserva extrativista floresta nacional parque nacional as unidades de conservação todas que tem pelo brasil floresta da tijuca fernando de noronha chapada dos guimarães essas unidades todas de conservação a criação dessas unidades pode ser financiada por meio de recursos provenientes de outorga onerosa do direito de construir tá então ou proteção de áreas de interesse histórico cultural e paisagístico imóveis que são tombados áreas da cidade que tem interesse histórico paisagístico os recursos podem ser utilizados para proteger essas áreas para financiar a reforma de prédios tombados etc então o dinheiro proveniente da venda desse potencial construtivo é um dinheiro carimbado é um dinheiro que serve para essas finalidades aí por isso que aqui no município de São Paulo criou-se um fundo chamado Fundurbe o dinheiro fica lá e existe uma comissão que fiscaliza a utilização desse dinheiro desses fundos esse fundo só o dinheiro desse fundo só pode ser utilizado para essas finalidades urbanísticas aí então o poder público vende potencial construtivo o poder público permite a alteração de uso para oferir recursos e aplicar nessas finalidades aí previstas no artigo 31 da lei 2257-2001 claro que o poder público municipal não pode também crescer o olho demais e começar a criar coeficientes de aproveitamento máximo altíssimos possibilidades de alteração de uso ilimitadas porque aí ele vai prejudicar a organização do espaço urbano vai prejudicar o meio ambiente urbano é claro que o poder público não pode utilizar essa autórgona erosa como um meio meramente arrecadatório é um preço público criado para fins urbanísticos não tem um fim meramente arrecadatório poder público não pode sair vendendo potencial construtivo por aí sem limite verticalizando sem limite alterando uso sem limite nenhum só para oferir recursos não é essa a ideia do instrumento a ideia do instrumento é distribuir bem os benefícios provenientes da atividade urbanística investir na cidade fazer os melhoramentos urbanísticos com dinheiro privado proveniente da autórgona erosa tá bom então ficamos por aqui e na próxima aula continuamos com o estudo do instrumento muito obrigado pela atenção até a próxima tchau tchau